Música Olha só meus amigos que acompanham aqui os vídeos da TV Cultural Chico Museu Mais um vídeo recebido, portanto é o primeiro vídeo recebido Pós a entrega da casa, pós a mobília da casa E aí Chaguinha Pescador? Com certeza, pós a prestação de conta, teve o vídeo da prestação de conta Exatamente No entanto que no vídeo da prestação de conta, ficou um saldo de R$ 7.011,72 Você lembra? O saldo R$ 7.011,72 No entanto tem mais recebidos aqui, que nós vamos ler já já E aí tem o saldo total, geral aqui Mas a gente vai falar no decorrer aqui do vídeo, tá certo? No entanto, desde já, muito obrigado por você estar se inscrevendo na TV Cultural Chico Museu Muito obrigado por você estar se inscrevendo aqui no canal Chaguinha Pescador Muito obrigado a você que não se deixa levar por qualquer titi de rede social Isso meus amigos, você que nos acompanha sabe, da nossa transparência, da nossa honestidade E da nossa dedicação com as pessoas Você pode ter certeza disso, sempre falo nos vídeos que a gente trata as pessoas sem distinção Da mesma forma que eu trato o Chaguinha Pescador, eu trato o Papão, eu trato a Daniela, eu trato a minha mãe, eu trato a Márcia Ou seja, qualquer pessoa, a gente trata as pessoas como gostaria de ser tratado Só isso Ah, porque o cara é educado? Não Vamos tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado E avisar que está chovendo aqui, eu não sei, que vai ficar esse áudio da chuva Mas é uma maravilha, né? É Aqui atrás tem o Ninho de Sabiá Está com um filhote Seja bem-vindo aqui ao Quintal Ecológico, não é isso? É verdade Portanto, desde já, muito obrigado a vocês Que nos assistem, que nos acompanham E de vez em quando as pessoas perguntam Ah, mas aí eu não vi vídeo do Patone Se você soubesse a quantidade de pessoas que pedem vídeo do Patone Se a gente gravasse 10 vídeos por dia, era pouco No entanto, de repente você não está achando aqui na TV Cultural Chico Museu O Chaguinha Pescador também está gravando lá para o canal Chaguinha Pescador E a aceitação é daquela mesma forma, é do mesmo jeito Com certeza No entanto, você que assistiu lá o primeiro vídeo Da forma que nós encontramos lá o querido Patone, muito difícil Algumas, na verdade as pessoas querem muito saber Se o Patone tem uma deficiência mental Então, está claro, nos nossos vídeos, está claro, visitando lá ele Que ele tem um déficit mental Algumas pessoas, até pessoas que Grandes psicólogos, psiquiatras que estão acompanhando o caso dele Algumas pessoas até sugeriram Está desconfiado que ele possa ter um pouco de autismo também Então, significa que o Patone não tenha o seu estado mental Na sua normalidade, né? Um dos motivos é que Alguém que rejeita Aceitar uma casa com segurança E escolhe ficar numa casa Caindo os pedaços Sem ter nem onde sentar Até a forma de entrar na casa é de costa Então, naturalmente tem um déficit mental Então, o que acontece é o seguinte Algumas pessoas Ah, mas por que vocês não levam o psicólogo, psiquiatra? Qual é a nossa ideia? Tipo assim, a primeira O primeiro que vai ser feito É a questão da cirurgia Da cirurgia, ou da consulta Hoje nós estamos gravando esse vídeo Hoje, segunda-feira, 16 de janeiro de 2023 A consulta está marcada para sexta-feira agora Que é dia tal? Dia 20 Dia 20 de janeiro de 2023 E aí, depois que ele Depois dessa consulta A gente vai saber como é que vai ser Se vai ter cirurgia Como é que vai ser Porque a questão de levar o psicólogo Levar o psiquiatra É depois disso Porque não vai adiantar Vamos dizer assim Primeiro o estado mental E depois a Ou seja, o que é emergência A questão lá da hérnia Que o médico tem que fazer Uma avaliação para saber Se vai ser operado ou não Porque Natural médico, conforme você tem Combinado os vídeos A gente já levou lá O médico Doutor Doutor Leonardo Já foi lá três vezes Pronto, doutor Leonardo Já foi lá três vezes Então, tipo assim Psicólogo e psiquiatra Não atendem em residência Eu não sei se o porto de saúde tem Esse psicólogo que possa ir lá Só sei que particularmente Tem que levar lá na clínica Lá na sala, no estúdio Tem que levar lá na sala Do psicólogo Ou psiquiatra Na sala de atendimento Então A gente já está aqui vendo Estudando Como é que vai ser Esta ida para a Esperantina Piauí Porque O cirurgião não pode ir Tem que levar até lá E vamos ver como é que vai ser Porque algumas pessoas Muitas pessoas Ah, mas aí se fosse Eu já tinha me pegado pelo braço Pega aqui nos braços E bota lá dentro de casa Então o que acontece é o seguinte Uma pessoa que você vê Que aos poucos está evoluindo Então de repente A gente chega bruscamente Ai, vamos mudar Vamos puxar aqui E jogar ali dentro E aí se ele rejeitar A nossa presença Ou até mesmo rejeitar De querer continuar vivendo Porque a gente não sabe O que vai passar Pelo psicológico dele Então A gente está tratando De Tudo com carinho Com Com muita paciência Para ver se a gente chega É Levar ele para casa nova Sem Sem muito Sem deixar ele constrangido Pronto Sem alterar muito O estado mental Uma vez o Jaguinha pescador Veio que falou com ele Mais Alterado No sentido Vamos para casa Ele se alterou Isso não foi gravado Ele falou que Que não era doido Que aquela casa estava boa E que falou a respeito Desde o tempo da mãe dele Ou seja Ele tem um apego muito grande Com aquela casa dele E aí também Independente Se ele tem um problema mental O estado mental Tem que ser respeitado Também essa questão Porque quem é Que se apega Pelas suas coisas Que você mesmo construiu Que você conviveu Viveu Praticamente a vida inteira Então Somente A defesa civil O psicólogo O psiquiatra É que vai nos Nos orientar Como fazer No entanto Como eu falei anteriormente Começou a chover Naturalmente Esse mês de janeiro Sove bastante E vamos Nós vamos dar o nosso jeito Porque lá Ele não pode ficar Eu sei que você Também está assistindo Nossos vídeos Muitas pessoas Acho que Eu estou estressado De ver o tanto Que vocês conversam Pedindo para ele ir para casa E porque que você Não arrarta Não joga Não é assim Gente Naturalmente Se tivesse outras pessoas Por trás disso Sem ser nós dois aqui Que fosse lá Mas principalmente O Chaguen Pesca Até gravou um vídeo Lá com a irmã dele A irmã dele Pediu tanto Mas ele não tem Esse entendimento Já levei lá A avó de Deus Uma duas, três vezes Ô meu santo Vamos entrar Então E a força Eu não sei Como é que seria A reação dele Psicologicamente Sendo a força A força não Bora mudar Vamos mudar É hoje Enfim Então a gente tem Este medo De ele se constrangir De ele se revoltar Contra a gente E não querer mais A nossa visita E aí Como é que fica Porque até então Desde o primeiro vídeo Lá A vida dele mudou Muito Tanto a saúde mental Porque ele já conversa Mais com a gente Já confia demais Que no Chaguen Pescador E a questão física Também O primeiro vídeo Para quem acompanha De verdade Os nossos vídeos Para quem assiste Do início ao final Sabe toda a história Como ele se encontrava lá E como é que ele se encontra hoje Totalmente diferente Quais os dois probleminhas Que a gente está enfrentando É ele não querer ir ao médico E não querer entrar na casa Só dois problemas Só esses dois E aí o médico Vai ter que dar um jeito De levar Porque não pode Desperdiçar Não pode perder Essa consulta Que até então A gente sabe Que se perder Essa de sexta-feira Agora não sabe Qual o dia Que vai marcar novamente Porque é a questão do SUS A demanda é grande A gente entende No entanto Algumas pessoas acharam Ah, precisam conseguir muito rápido A consulta Para o papai Porque tem situações Que demora dois anos Até mês e mês e mês No entanto Para nós E que demorou muito Porque a gente queria Que fosse no outro dia E que fizesse a cirurgia Porque a ideia é aquela Se for fazer a cirurgia A ideia é de Enquanto está lá fazendo a cirurgia A gente Modifica um pouco Da casa antiga lá E diga Olha, passou aqui um chuva Por isso que a gente está falando Muito nos vídeos Que qualquer hora vai passar um vento E uma chuva muito forte por lá Para quando ele for fazer a cirurgia A gente meio que derrubar lá A casa e dizer para ele Que foi tal vento A tal chuva Não, a boa chuva, né Que passou por lá É um pensamento nosso É uma ideia A gente não sabe Como é que vai ser Só sei que se dependesse de nós De mim Tiaguinha pescador Familiar mais próximo Exatamente Eu estaria lá muito tempo Porque, nossa Não tem conforto Principalmente a gente tem gravado Alguns vídeos lá E não tem como gravar De pé da porta Porque a vez está serenando E não tem como gravar Um vídeo molhado Não é isso? É verdade Pois é isso, meus amigos Então, sabe que a gente também É como eu falei lá no primeiro vídeo Eu falei no primeiro vídeo Que eu perguntei para ele Se ele não queria que eu construísse Uma sala para ele Um espaço melhor Eu já tinha me comprometido Lá no primeiro vídeo E ele disse que Que não precisava, não No entanto Que através da TV cultural Chico Museu Não se construiu só uma sala Se construiu uma casa digna E depois compramos lá os móveis Muitas pessoas estão achando Que a gente tem que Botar a luz elétrica para ele Muitas pessoas acham Que a gente tem que comprar a geladeira Mas, tipo assim E para outras coisas Que as pessoas sugerem a gente comprar Porque tem recurso para isso Tem dinheiro Só que, tipo assim A gente tem medo de levar mais coisa Que ele vai ficar Impressionado Amismado Enfim É verdade Então qual é a nossa ideia É aprender a levar ele para a casa dele Aí sim Nosso projeto Nossos pensamentos E aí sim Fazer o cercado Cercando a casa dele Fazer um quadrado Para ele plantar lá Para ele plantar lá as sementes dele E aí quem sabe Se o dinheiro der Traz Tem que comprar um poste Tem que comprar um poste E quem sabe Trazer a luz elétrica para ele Trazer a luz Porque ela já é elétrica E também Se tiver luz É sim Comprar geladeira No entanto Que a gente tem uma pessoa lá Que desde o início Está levando Que na verdade O Cheguinha Pescador Está levando O café da manhã É Todos os dias Ele não muda de café Tem que ser cuscuz mesmo A gente já sugeriu outras coisas Medicinal Tem que ser cuscuz De arroz ou de milho Não é isso? Aí quem está levando O lanche para ele E o almoço É a esposa do Zeca Que é a Isabel A qual eu me comprometi Com ela De eu mesmo Estar pagando aqui Do meu salário Por semana Valor tal Para ela levar lá O lanche e o almoço Ela leva o almoço Bem Muito gostoso Muito bom E aí ele não tem O hábito de jantar Aí de vez Quando a gente vai lá À tarde Leva Na verdade quase todo dia Quando a gente não vai à tarde Quando vai de manhã A gente vai à tarde Leva lá um lanche para ele E às vezes ele não quer Porque ele está com a barriga Tão cheia Que ela vai aguardar Para outro dia É É por isso que a gente está levando Mais fruta Essas coisas Mesmo que ele guarde Mas aí não tem nenhum problema Não é isso? É Porque é só de estragar Exatamente No entanto que a gente não pode levar E alimento à tardinha Porque ele vai dizer Que não vai comer E ele poderá guardar Para outro dia Como ele fazia muito isso E aí Imagina Estragar a saúde intestinal Não é isso? É isso Então A gente não tem esse poder De dizer assim A gente não tem esse resultado Nesse exame De que ele tenha Deficiência mental Mas para quem assiste Eu já falei Com três, quatro psicólogos Eu já falei Com alguns psiquiatras É uma pena que é muito distante Daqui São Paulo Rio de Janeiro Que entende que ele tem Uma deficiência mental E que Poderá ter até o autismo Autista Para as pessoas Para as pessoas que têm medo Enfim Bom Mas aí a gente vai buscar Um diagnóstico depois Para trazer para cá No entanto O robôzinho patônio Tem uma deficiência mental Então tem que ser respeitado Com muito carinho Com muito amor E por isso que a gente Não quer muito estressar Estressar ele Porque a gente já sabe Que Tem hora que ele se altera Ele vai falar em guerra Em cumbuca de fé Ele sai do assunto Ele sai do contexto Ele começa a sair Da realidade E aí está o teste De que realmente Ele não está No seu estado normal Né? Exatamente Onde ele sai da conversa Hoje mesmo eu convidei ele Para ir na casa da tia Dina Que é a irmã dele Que mora lá próximo E ele falou Que não ia deixar a casa dele Só porque acontece azar Aí né? É Então quero que você entenda Você que nos assiste Você que começou a assistir Os vídeos do Patonio Você que começou Já assistiu a TV Cultural Chico Museu Há nove, dez, onze, doze anos Agora é dia vinte e seis Agora a gente faz treze anos Você que nos acompanha Mais de perto Sabe exatamente Da nossa transparência Da nossa dedicação Do nosso amor Da nossa honestidade Em que a gente Não usa as pessoas Para ganhar visualizações A gente usa as pessoas Além de ganhar As visualizações Claro com casas E tantas outras coisas Boas que já aconteceu Porque tipo assim Nós que vivemos Através do Youtube A gente vive de audiência Então o que é audiência? Audiência é você postar um vídeo E cinquenta mil pessoas Cem mil pessoas Assistir esse vídeo Isso é audiência Porque imagina Você bota um vídeo E só tem duas, três, cinco pessoas Que assistiram o vídeo A gente não vai mais gravar vídeo Porque deu de entender Que os inscritos Não gostaram do vídeo Não simpatizavam Então a audiência é isso É trazer um vídeo Do Patone E com meia hora Tem doze, quinze mil pessoas Que assistiram esse vídeo Então isso é carinho Isso é amor Isso é aceitação É o respeito Que vocês tem pela gente Que tem pelos nossos personagens Tá certo? E no caso agora O nosso personagem Conhecido de Bem como vai E só temos muito que agradecer Naturalmente Quando eu gravei Quando eu me propus Gravar esse vídeo Para a TV Cultural Tipo no Zé Eu já tinha falado com o Zé Acho que um ano atrás Seis meses atrás Que eu gostaria de Estar trazendo a história Do Patone Para ver se a gente conseguia Médicos Médicos E quem sabe Uma casa, né? E aí Eu tenho essa autorização Tive E tenho essa autorização Do Zé Porque como são pessoas Que nos acompanham De verdade Sabem muito bem Qual é a nossa intenção A nossa intenção Sim É ajudar as pessoas É visualizações Porque a gente vive disso Não é? No entanto A gente não usa de má fé A gente vai ao campo Vai ao sol Vai à chuva Buscar nossas histórias Então História da forma Como ela é Ah, mas aí não contaram Situações vividas Há 40, 50 anos atrás Há 40 anos atrás Eu tinha 8 anos de idade Então A gente traz a história Do que ela é Do que está acontecendo Do que se deu Por que está daquele jeito Essa é a história Que nós trazemos Para a TV Cultural O Chico Museu Porque se a gente For trazer Os dois lados Porque todos nós Temos nossas duas histórias Tem um lado Quem é que não tem Uma intriga Quem é que não teve Um pequeno problema Um desentendimento Todos nós tivemos Então eu não trago Isso para a TV Cultural O Chico Museu Porque isso São assuntos particulares São coisas individuais Eu trago para cá Histórias Na realidade Como ela é De pessoas que pescam Que fazem suas roças Que vão viajar A pescar Que plantam seu quintal História de motivação Passeios E tanto outro tipo de vídeo Bacana para você assistir E gostar Ah, mas é Aconteceu isso aqui Com um personagem tal Com fulano de tal Etc tal Vamos dizer assim Fulano de tal Separou Recentemente Tem um personagem Que não vou falar O nome aqui Personagens Que separou Separação não cabe Bem trazer aqui Para a TV Cultural O Chico Museu A não ser que eu tenha Autorização Que a pessoa Venha Acho que eu preciso Gravar um vídeo Porque eu era Porque eu sou um personagem Preciso trazer Essa informação Da TV Cultural O Chico Museu Eu não posso gravar Sem o consentimento Dessa situação Porque é assunto particular Não é isso? Você concorda? Concordo Certamente você também Vai concordar Porque se a gente For trazer as particularidades Aí não seria um canal De documentário De história De lida De luta Seria Vamos dizer Um canal Que estivesse Se importando Com a vida alheia Então são particularidades Então tem que ser Respeitada Com amor e carinho Tá certo? No entanto Peço desculpa Qualquer coisa Que a gente fala Aqui no decorrer do vídeo Às vezes a questão Da emoção Do estresse A gente fala coisa com coisa Mas eu espero Que você tenha entendido O meu recado E aqui estamos Firme e forte Tem um endereço fixo Que algumas pessoas Ah, Chico Museu Não vai se defender De tal situação Defender de quê? Porque a gente vai se defender Quando a gente Comete algo errado Puxa Eu tenho que me defender Eu tenho que criar Minha versão Então não tem nada Eu tenho sim Agradecer Nossa Como a gente agradece Milhões e milhões De pessoas Que estão com a gente Na TV Cultural O Chico Museu Como a gente agradece As pessoas Que falam Não é que falam Bem da gente Mas que falam a realidade Como ela é aqui Agora recentemente Muitas pessoas Gravando vídeo Ah, Chico Museu Estou aqui te defendendo A outra pergunta É assim Mas defendendo de quê? Porque a defesa Puxa O cara errou E eu preciso Que ele defenda Que se defenda aqui Então Não sei qual foi o erro Que eu cometi Porque eu sempre tenho dito Nos meus vídeos Talvez o meu maior Eu tenho um erro sim É de tentar ajudar as pessoas Então este erro Eu vou continuar com ele De tentar ajudar as pessoas Ah, mas essas pessoas Pessoas tal Não sobre aproveitar as oportunidades Mas eu tentei Tentamos Tentei E tentamos Porque você da do outro lado também É que me ajuda Realizar Estes sonhos Então lamento Um monte de pessoas Que Que fazem resenha Que Confundem as pessoas Que Vão buscar assuntos De décadas E décadas E décadas Atrás Para um vídeo Que não tem nada a ver Né Então se a gente fosse Trazer Você tem seu passado Eu tenho Eu tenho meu passado Você tem seu passado Imagina Bem que talvez Está precisando De um canal Que faça vídeo Do passado Né Ou saber Como é que foi A infância do Chaguinha Pescador Ah, vou trazer esse vídeo Achei legal Então Não é assim Meus amigos É assunto pessoal É de situações Décadas e décadas Que já passou Nós estamos aqui Buscando paz Amor União Uma alegria Ajudar o próximo Tentar ajudar o próximo A gente não está aqui Para a contrária O mundo já tem Muita gente Puxando o tapete Dos outros Então seja mais um A fazer algo Pelas pessoas E se você não puder Fazer algo Você acha muito difícil Doloroso E lhe dói tanto Fazer o bem Para as pessoas Respeitamos a sua decisão Né Então nós estamos aqui Tentando fazer o bem Porque lamentável dizer Que pessoas Que levantam a bandeira Para fazer o bem As pessoas Vai ter alguém Que vai odiar Isso chama-se de ciúme De inveja De pessoas Que não tem a credibilidade Nem a referência De pegar uma filmadora Aqui Um tripé E fazer seus vídeos Assim como nós fazemos De passar o dia Às vezes 24 horas Fora de casa Produzindo vídeos E mais vídeos Que agrada A comunidade Que agrada O próprio Youtube Algumas pessoas Perguntando Ah Chico Museu Por que que eu gostei Cada vez que você Deixa gostei no vídeo O Youtube vai entender Que o seu vídeo é legal Por isso que ele vai Recomendar para mais pessoas Então é essa a ideia Estamos aqui sim Firme Forte Tranquilo Durmo tranquilamente Porque meu erro É tentar ajudar as pessoas E quando você quiser Saber mais sobre mim Não pergunte para meus amigos Pergunte para alguns inimigos Que você encontrar Então Ah eu quero saber Isso aqui de Chico Museu Eu acho que ele não é tão assim Como dizem Porque taxa ele De anjo De santinho Pergunte para meus inimigos O que ele tem para falar de mim Mas falha a verdade Está certo? Então se você encontrar Fique à vontade Pode até gravar vídeo Fique à vontade Tenha as provas em mãos Porque se não tiver as provas em mão Aí fica mais difícil Que vídeo é esse que você vai gravar Sem Sem prova Sem documento Enfim É isso meus amigos Então desculpa Que esse pequeno zabato Antes aqui dos famosos recebidos Porque às vezes é preciso Falar para as pessoas Então Sei que muitas pessoas Tem sua igreja Vai à igreja Tem sua religião E às vezes Fala mal do outro Poxa Você tem uma igreja Você está aí na igreja Você tem sua religião O seu credo A sua filosofia Você fala mal do outro Você faz com que as pessoas Se odeiem Então Reveja os seus conceitos religiosos Porque eu busco Cada dia Ser melhor do que ontem É difícil É Mas temos que tentar Né Então estamos aqui Para somar Fazer diferença Na vida Não só da vida Dos seres humanos Mas como acabei de falar Aqui atrás Tem um ninho de sabiá Respeito ela Vamos dizer assim No ditado Para caramba Porque é vidas Que estão aqui com a gente Que também tem o mesmo É Mesmo direito De viver aqui Então vamos respeitar A vida Vamos respeitar O próximo Vamos respeitar As ideologias Vamos respeitar As pessoas Porque caso contrário Que mundo é este Em que você sonha Com a paz Com o amor Que você promete O Promete amor Promete paz Promete honestidade E você não faz Então vamos praticar A sua fé Vamos praticar A bondade A caridade E se não puder ajudar Deixa quem quer ajudar A passar Ah mas é Bom Reveja os seus conceitos Tá certo Ele abraça A todos Bom Chequinha pescador Vamos lá Porque Não vou Gastar a bateria Aqui da filmadora No entanto Desde já Muito obrigado a todos Continue se inscrevendo Na TV Cultural Chico Museu A gente está Olha Ultimamente Nesses dois Três meses O canal TV Cultural Chico Museu Tem crescido Tem crescido muito Porque as pessoas Estão chegando No canal E estão vendo Que a gente Não só abraçou A casa do Patônio Para ajudar A qual já foi Construída a casa Imobiliada Mas tem Dezenas e dezenas De outros personagens Que ganharam Casa Reforma de casa Que ganharam Postos do Mulares Que ganharam Horta Que ganharam Tanta outra Sua Então as pessoas É Aqui eu vou ficar Porque eu sei Que aqui é um canal sério Que presta conta Exatamente Então Desde já Já falar Que ah Mas aí Eu não entendi Essa prestação De conta De vocês Certamente Você não entrou Em contato Com a gente Que o contato Está na descrição Aqui do vídeo Porque se você Entrou em contato Com a gente Eu respondi Deixei Agradeci E anotei Todas as informações Aqui E você Continua dizendo Que a prestação De conta Não foi legal Então você Não enviou Não enviou Doação Para cá Porque se você Tiver enviado O seu nome Vai aparecer aqui E a gente Sempre diz Se não aparecer aqui Porque apareceu No vídeo anterior Ou porque Vai aparecer No próximo vídeo A gente tem Um controle total De anotar aqui E guardar esse papel Porque eu sei Que um papel Desse perdido Vai ser Uma dor de cabeça Para mim No entanto Eu faço Ah Chico Museu Sim Tem a honestidade Claro que tem a honestidade Me esforço muito Para isso Porque a gente Só colhe o que planta Mas é aquela coisa É fazer o certo Estou fazendo o que é certo Você não enviou Para enviar Você não enviou Na conta bancária Para eu entregar Para o fulano De tal Assim eu faço Eu estou fazendo A coisa certa Tá certo E assim eu convido Você também A fazer a coisa certa Vamos dormir tranquilo Para quando Qualquer situação Você vai ficar tranquilo Você vai ficar tranquilo Chico Museu Estou vendo aí Tu não vai te defender Não E assim Mas de que Não pode dar risada Me defender de que Porque acusações Sempre vai existir Porque isso Vem da espécie humana A raiva A humilhação Traição Ganança Ciúme Essa inveja Está dentro do ser humano Dentro de cada um de nós Então cabe cada um de nós Tratar disso Que não é assim que se vive Não é assim que se faz Porque Cada dia você for mais Agora eu falo assim Você não pode afuleimar Essa raiva Que está dentro de você Você não pode afuleimar Esse ciúme Essa ganância Que está dentro de você Porque aí a gente Não seria nem ser humano A gente trabalha Para ser Um ser humano melhor Para Deixar referência Para tantas outras pessoas Eu tenho responsabilidade Muito grande Porque É dezenas e dezenas De pessoas Que se inspiram Através da TV Cultural Chico Museu Onde eu sou o pioneiro Onde eu comecei Primeiro Fazer esses vídeos De realidade social Onde eu comecei Primeiramente Fazer essas entregas De recíduos E gravar E repostar de novo No canal Então tem milhares Dezenas Centenas de pessoas Que se inspiram Então muito obrigado Continue se inspirando Porque a gente está aqui Para somar Diminuir? Não Somar, somar, somar Com aqueles mais necessitados Tem as nossas decepções? Temos Porque a gente lida com pessoas A gente lida com situações Diferentes Uma da outra Mas aí a gente vai vendo aqui Vai conversando E a gente tem que seguir o barco Tem que deixar Assim como as águas do rio Que por mais que tenha montanhas Pedras Balseiro Ela faz E vai embora O seu curso O curso do rio Lá em Taoism Tá certo? Bom Chega de ser inteligente Vamos Brincadeira Desculpa Qualquer coisa Agora eu vou usar aqui Estou fazendo aqui O angambiar Mas dizer que vou trocar o óculos Porque na verdade Eu só uso esse óculos Em frente ao computador E ultimamente Muito para ler os recibos Mas eu vou tentar ler alguns Sem o óculos E aí Já venceu Eu tenho que trocar Bom No entanto Vamos começar aqui Vamos lá somar com a gente Meus amigos Some, some direitinho Nossa A mulher ficou feliz Ah, Chico Que legal Somei tudo com você Nossa Bateu tudo em cima Muito obrigado E agora é o primeiro vídeo, né? É Vamos dizer que é o primeiro vídeo Pós a entrega da casa Não, pós a prestação de conta Pós a prestação de conta Olha gente Já aconteceu o vídeo A prestação de conta Do senhor Patonho Vai ficar no canal aí A vida inteira Então Qualquer dúvida Se você quiser ir lá ver Enfim Rever todos Fique à vontade Agradecemos E quando você encontrar Olha, Chico Mas eu encontrei Que aqui não está certo Não precisa você fazer vídeo Falar para o mundo inteiro Que houve um descuido Houve um pequeno detalhe Fale com a gente, né? Agora Tem gente que Pela visualização Sim Aí quer encontrar Como é que pode, né? Vamos Vamos pensar mais Meus amigos Passa como o Chico Museu Que começou gravando vídeo Numa pop De sol, estuva, poeira Buscando minhas ideias E hoje tantos vídeos Mais de 2 mil vídeos Na TV Cultural Chico Museu Naturalmente Era para ter mais de 3, 4 mil vídeos Mas aí Com alguns problemas que tive Assim no início do canal Que eu não tinha muita informação Hoje eu tenho acesso direto Com a equipe do Youtube Em São Paulo A qual me orienta E me avisa De algumas coisas Que estão acontecendo De tantas outras situações Mas eu falei Não, deixa quieto Ou seja Muito obrigado pela força Pelo apoio Equipe do Youtube Hoje o Youtube É a maior plataforma De vídeo do planeta A qual mais um vídeo Vamos lá meus amigos É a nossa amiga anônima De Tremendé Interior de São Paulo Enviou 89,97 reais Exatamente Já que vai repetir A nossa amiga anônima De Tremendé Ah Chico Que metrinho de São Paulo Interior de São Paulo Ah interior A rúbica do Chico Aqui Exatamente O que é isso É a rua Traga o óculos A rúbica De Tremendé Interior de São Paulo Enviou 89,89 reais E 97 centavos Exatamente Põe sabe Quem está vindo Essa doação aqui, 304 e 13 centavos está vindo da Vida Maria Parma ela é da Itália e cuida também de idosos, muito obrigado nossa amiga Vida Maria Parma é da Itália e cuida também de idosos, mandou 304 reais e 13 centavos para o bem, como vai? muito obrigado e aqui deixa eu ver aqui como está falando aqui professora Maria José exatamente, aqui eu não consegui ler a minha caligrafia já conseguiu ler professora Maria José mora entre rios na Bahia, enviou 150 reais para o Patônio professora Maria José mora entre rios na Bahia, enviou 150 reais aqui está o recibo já já vamos falar o valor desses recibos aqui e conforme falei anteriormente no vídeo, que o saldo que está na conta o seu Patônio, 7.011,72 juntamente com nós temos uma soma desse daqui e temos uma soma total geral a qual está destinado para o seu Patônio a nossa amiga Janaína Cavalcante de São Caetano de São Caetano do Sul enviou 100 reais Janaína Cavalcante repita Janaína Cavalcante de São Caetano do Sul São Paulo enviou 100 reais muito obrigado Maria Zilda Palmas da Alcantins enviou 100 reais aqui foi através dos contatos Cheguinha Pescador sim é irmã da minha mãe ó tio, obrigado um abraço a tia Zilda é irmã da minha mãe a tia Zilda cadê você mulher? apareça muito obrigado tia Zilda tia Zilda pelo que 100 reais nosso amigo Alves Numismática exatamente é pessoa que coleciona cedros e moedas é dá esse nome numismático nos numismáticos muito obrigado pelos 100 reais nosso amigo Alves Numismática consegue ver? Alves Numismática exatamente nossa amiga Maria Moreira de Paropebas Pará enviou 100 reais 100 reais lembrando que ela enviou 100 reais para a concessão dos balai mas já passou no vídeo para diversas pessoas já passou lá então Maria Moreira que já mandou duas caixas e caixas de bolsas e bolsas até mandou até para Raimunda mandou bolsa que ela tem lá uma fábrica de bolsa e está achando que está pouco vai mandar mais bolsa e mais bolsa muito obrigado nossa amiga Maria Moreira de Paropebas Pará 100 reais para o patrônio bom nosso amigo Cido Menezes é Ataque Games Bahia ele mandou 100 reais para comprar uma caneca para o patrônio lembrando que tem que comprar algumas coisas para o patrônio mas a gente gostaria tanto de comprar essas coisas para a casa nova porque se comprar ele vai intocar ali dentro e naquela morruca até dificultoso para ele achar uma camisa é uma dificuldade mas sim não se preocupe a gente vai comprar sim não se preocupe depois você vai ver Cido Menezes Games Bahia comprar uma caneca enviou 100 reais muito obrigado ah tá falando rápido no vídeo só você depois se eu terminar tudo você volta volta o vídeo nossa amiga Laura Ramos São José da Bela Vista São Paulo enviou 20 reais Laura Ramos São José da Bela Vista São Paulo enviou 20 reais muito obrigado nossa amiga Laura exatamente Cícero José de Souza em Montezuma Minas Gerais exatamente Cícero José de Souza em Montezuma Minas Gerais enviou 20 reais muito obrigado Cícero José de Souza em Montezuma Minas Gerais muito obrigado Maria da Bahia e mora em São Paulo enviou 20 reais ela enviou esses 20 reais acho que meia hora antes da gente gravar a prestação de conta isso foi isso mesmo Maria da Bahia e mora em São Paulo enviou 20 reais muito obrigado muito obrigado nossa amiga Maria Maria Emília e a filha Sara mora em Pacajá deve ser Pacajá Pará enviou 20 reais Maria Emília repita aí Maria Maria Emília Maria Emília e a filha Sara em Pacajá Pará 20 reais muito obrigado Zé Raimundo França de Feira de Santana Bahia enviou 20 reais Zé Raimundo França ele é de Feira ele é de Feira de Santana Bahia enviou 20 reais muito obrigado muito obrigado Maria José Secubis Ferreira ela mora em Sena Madureira Acre enviou 20 reais Maria José Secubis Ferreira lá de Sena Madureira no Acre enviou 20 reais muito obrigado aqui de Achichá do Tocantins atualmente está em Goiânia enviou 15 reais anotou assim de Achichá do Tocantins atualmente está em Goiânia enviou 15 reais muito obrigado muito obrigado Valcineia Jerônimo bairro Bom Pastor Viana Espírito Santo enviou 35 reais Valcineia não é isso? Valcineia Jerônimo lá no bairro Bom Pastor Viana Espírito Santo 35 reais muito obrigado muito obrigado Damiana de Almeida de Valentim distrito de Boa Nova Bahia enviou 35 reais o Chaguinha Pescador vai falar o que vem através dos contatos Chaguinha Pescador é isso mesmo a nossa amiga Damiana Damiana de Almeida que eu não posso né a minha caligrafia Damiana de Almeida de Valentim é de distrito de Boa Vista de Boa Nova Bahia enviou 35 reais muito obrigado ela entrou lá em contato comigo muito obrigado nossa amiga Marcelli Marcelli Luiz Vieira comerciante de Buril Alegre exatamente Marcelli na verdade é ele Marcelli Luiz Vieira comerciante de Buril Alegre enviou 40 reais Marcelli 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 Luiz Vieira comerciante de Buril Alegre 40 reais muito obrigado muito obrigado obrigado Marques colega de trabalho de Fernando mora em Tobias Barreto Sergipe enviou 150 reais a verdade nosso amigo Marques e seu colega de trabalho Fernando mora em Tobias Barreto Sergipe enviaram 150 reais muito obrigado Marques e muito obrigado Fernando em Tobias Barreto Sergipe muito obrigado René nosso amigo Antonino que tem um canal no Youtube que ele posta vídeo de culinária passeio familiares são aqui de Esperantina Piauí no entanto é parente lá do nosso amigo Iei que recentemente tirou meu computador do na depressão estava com problema depois teve problema de novo quando eu pensei de levar para consertar eu vou ligar aí ligou está ligado ali então nosso amigo Antonino Souza obrigado 60 reais para o Patone obrigado Iei Ivete Maria de Oliveira e o esposo Eurípides Valeriano de Goiânia Goiás enviou 30 reais Ivete Maria de Oliveira e o esposo Eurípides Valeriano de Goiânia Goiás enviou 30 reais muito obrigado Irene Alves de Jesus de Guaratatuba litoral do Paraná enviou 30 reais Irene Alves de Jesus Guaratatuba litoral de Paraná do Paraná enviou 30 reais Lucimar de Cataguases Minas Gerais enviou 30 reais Lucimar de Cataguases Minas Gerais enviou 30 reais muito obrigado aqui nossa amiga só se identificou como Antônia enviou 50 reais quando quando você me pede os dados bancários e eu digo me avise assim que possível você já já me avisa já com o recibo vamos dizer o seguinte já com o seu nome e a sua cidade porque as vezes eu tenho que procurar e aí a sua cidade o seu nome e as vezes a pessoa não responde e aí passa o dia e a gente termina gravando o vídeo e termina não atualizando algumas informações então tá eu sou a Maria e etc tal e moro aqui em região tal enviei tanto para fulano de tal aí eu só acerta essa amiga Antônia enviou 50 reais muito obrigado aqui nosso amigo Ubaldino Bonfim Macedo conhecido de primo Vitória da Conquista Bahia enviou 50 reais Ubaldino Bonfim Macedo conhecido de primo Vitória da Conquista Bahia enviou 50 reais e aqui tem uma doação de 30 reais que aí quando a pessoa me repassar o nome a cidade nunca me repassou no entanto você enviou 30 reais e eu deixei mensagem para você para você enviar o seu nome a sua cidade você deve enviar que a gente só relembra lá nos próximos vídeos recebidos porque nesse momento também tem alguém tem algumas pessoas pedindo os dados bancários para enviar doações para o Paton e para outras pessoas também lembrando também que o vídeo para diversas pessoas o vídeo recebido aqui de geral vai ser muito em breve muito em breve tem várias outras doações para outras pessoas aí dos nossos personagens no entanto acho que eu sou eu mesmo eu esqueci de mandar meu nome a minha cidade eu que mandei os 30 reais me avise lá no zap porque esse zap está na descrição aqui do vídeo está aqui abaixo todas as informações quer mandar qualquer doações algum presente o que chama de mimos tem a caixa postal aqui mas aí entra em contato com a gente de repente pode ser personagem de outros canais você entra em contato comigo que eu vou lhe repassar o zap dos outros canais está certo que é a questão da melhor organização que cada youtube cada canal vai organizar os seus recebidos para fazer a entrega está certo meus amigos no entanto 30 reais para a tony josefa pereira de recife pernambuco enviou 50 reais josefa pereira de recife pernambuco enviou 50 reais aqui está e aqui só muito obrigado josefa nossa amiga josefa aqui só uma correção lá naquele outro vídeo recebido eu falei é alguém te mandou a doação e eu pronunciei foi cubatão santa catarina no entanto correção aqui a cidade é tubarão santa catarina está certo só uma correção aqui tubarão santa catarina bom essas foram as doações de hoje como a gente está falando aqui se o seu nome não passou aqui tem os próximos vídeos recebidos para o patônio e também tem os próximos vídeos recebidos para diversas pessoas que vai ser entregue muito em breve esses vídeos para essas doações para diversas pessoas então esse foi esse foi o nosso vídeo recebido de hoje nem chaguinha pescador é esse aí e totalizou bom no entanto a doação de hoje aqui essas aqui 1839 reais e 10 centavos 1839 reais e 10 centavos aí você pega 1839 reais e 10 centavos juntamente com 7.011 reais e 72 centavos no entanto temos aqui o total de geral 8.850 reais e 72 centavos 8.850 reais e 72 centavos pronto o bem como vai esse recebe aqui só para o patônio a gente está fazendo aquele vídeo exclusivo para facilitar as pessoas que mandaram doações então eu mandei doação então meu nome vai estar nos vídeos recebidos para o patônio facilita com certeza no entanto que ele me trouxe ele me trouxe aqui fazendo as penas de pavão eu pensei que era alguém assim por trás foi só um sem edição gente o vídeo bom no entanto é isso mesmo meus amigos nosso amigo patônio tem 8.850 e 72 centavos 8.850 e 72 centavos hoje dia 16 de janeiro de 2023 saldo positivo exatamente dá para comprar vai fazer muitas coisas para o patônio então tudo vai ser prestado conta tudo vai ser gravado tudo vai estar aqui na TV cultural Chico Museu demora uns dias demora mais a gente traz tudo para cá no entanto vou ficar com esse atualização aqui aqui eu estou guardando em outro lugar com a data para quando alguém entrar em contato não vou verificar todos os papéis de recebidos tá certo meus amigos se inscreva aqui na TV cultural Chico Museu se inscreva aqui no canal do Chaguinha Pescador é isso aí muito obrigado a todos continue com a gente continue se inscrevendo tanto na TV cultural Chico Museu como no canal Chaguinha Pescador agradecemos a todos vocês que já são inscritos convidando a você que está chegando nesse vídeo que ainda não é inscrito a se inscrever aqui nos canais a gente só agradece a todos a todos exatamente agradecemos a todos ficamos muito felizes com a presença de cada um que está aqui com a gente assistindo compartilhando deixando o seu gostei para fortalecer os canais isso é muito importante e só gratidão a todos e paciência a paciência é tranquilidade o seu nome não passou que aguarde nos próximos vídeos recebidos se eu não respondi ainda a sua mensagem bote lá oi boa tarde todo dia a gente lê na verdade não é todo dia porque tem dia que a gente passa o dia inteiro fora se eu disser que leio as mensagens todos os dias que até em tanto minha gente é eu que leio as mensagens do WhatsApp aqui da TV cultural Chico Museu algumas pessoas ah só acredito que é você se passar um áudio quando for uma outra pessoa aí a gente vai ter que apresentar essa outra pessoa mas por enquanto é eu se eu disser que leio as mensagens todo dia estou mentindo porque tem vezes que a gente sai sete da manhã chega sete da noite então como é que eu leio essas mensagens todo dia né mas sempre todas as mensagens são lidas todas 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 para dar aquele oi aquele bom dia aquele muito obrigado tá certo com certeza até também assim falar aqui se alguém mandou alguma doação através do Chaguinha Pescador e ainda não saiu aqui nos vídeos mande novamente porque agora tem a questão das mensagens temporárias no WhatsApp bem lembrado exatamente e meu WhatsApp é só um não tem um WhatsApp assim como aqui na TV cultural aqui tem um WhatsApp especificamente só para as doações o meu WhatsApp é o pessoal mesmo é falando com todo mundo eu abro esse WhatsApp às vezes a pessoa pede é que tem chegado não tem mensagem pede meus dados do Pix aqui eu mando a pessoa manda aí já liga e eu olho que quando eu vou olhar para me anotar quando chego em casa que eu não ando com a caderneta no bolso às vezes é no outro dia e aí a mensagem tem que ir embora às vezes eu vou olhar lá no aplicativo do banco e aí se você mandou e não sai o seu nome entra em contato comigo novamente você não tira essa opção mensagem temporária porque aí de repente pode ficar assim complicado meu Deus mandou e a mensagem já foi apagada e como é que eu fazia agora entra em contato com a gente novamente até então a gente responder e você bota a mensagem temporária bom então aqui é mais um vídeo quero pedir desculpa o que a gente falou no decorrer do vídeo é só uma atualização de informações aqui para as pessoas que nos acompanham o canal rumo a 2 milhões de amigos aí rumo agora a 1 milhão e 700 mil pessoas portanto é mais gente chegando porque acredita porque confia no nosso trabalho com certeza somos uma referência somos pessoas simples humilde com família temos família tendo nosso endereço fixo e a gente está aqui de porta aberta para receber os amigos sem nenhum constrangimento sem nenhuma preocupação chegou alguém ali agora vai se investigar o que né meu erro é tentar ajudar as pessoas você pode ter certeza disso que meu erro é tentar ajudar as pessoas quer tão mais a gente ser ajudado quantas vezes na infância da gente na juventude da gente a gente uma vez tem uma balinha nossa muito obrigado que felicidade é essa então a gente tenta retribuir através aqui do canal a gente retribui sem gravar quantas chegue a pescador testemunha disso com certeza de saber que tantas pessoas acho que 50 reais aqui 100 reais quando eu posso eu faço a minha parte fazendo esse bem pessoas vezes precisam de 30 reais pra comprar um caixa de remédio a gente sabe que a pessoa a gente conhece quase todo mundo né minha gente a gente sabe que é de verdade a gente contribui sim a gente faz nossa parte também fora aqui da TV Cultural Chico Museu na verdade quem faz tudo isso acontecer quem constrói tudo isso aqui é cada um e cada uma que está aqui na TV Cultural Chico Museu então você está na TV Cultural Chico Museu aqui na região norte de Esperantina Piauí ah Chico Museu você mora onde? a gente mora aqui no município de Esperantina Piauí na verdade eu fico aqui fico na cidade ficamos o dia inteiro fora ou seja a gente está aqui na região norte de Esperantina Piauí quantos quilômetros de Teresina? você está em Teresina para chegar em Esperantina Piauí são 180 quilômetros quase 200 quilômetros de ônibus assim umas 3 horas de viagem 3 horas e meia de carro próprio depende da velocidade mas respeite os limites das velocidades a gente tira em 2 horas enfim exatamente passar tu e aquele abraço a todo e vamos dar um tchau mais de perto aqui valeu Tchau 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 Tchau